Bom pessoal, vamos dar nossa continuidade na aula de fruticultura E hoje nesse vídeo 3 vamos trabalhar a princípio sobre os problemas de replantio de frutíferas Quando são plantadas frutíferas em solos previamente ocupados pela mesma espécie Ou por espécie intimamente afim, pode resultar em um crescimento deficiente Os citomas são um pequeno citoma aéreo e um sistema radicular fraco Com raízes frequentemente descoloridas, com poucas ramificações laterais e pouco pelos absorventes Bom né, esses citomas tem sido reconhecidos desde mais de 250 anos Como doença do solo ou como problema de replantio Embora o termo doença específica de replantio tenha sido proposto para evitar a confusão Com muitos dos problemas de replantio não relacionados Entendeu? Então né, essa expressão pode não ser de grande utilidade Pois nem sempre as plantas estão sujeitas a esses problemas Ok? Similarmente Nem sempre é necessário que se tenha o mesmo tipo assim De planta replantada para observar o problema Ele deveria portanto né, ser considerável não como doença Mas como uma indisposição geral do solo Essa indisposição também é mais severa no estabelecimento de macieiras Cervejeiras, persegueiras e plantas cítricas E menos severas em ameixeiras e pereireiras Não é? Ok? Várias opções, tais como os patógenos, nutrição, fatores físicos e químicos Tem sido considerado como possíveis explicações Outra coisa né As depressões do crescimento foram similares ao aumento dos que ocorriam A pastoformigação de cloropropina do solo E replantio em pomares de macieiras Os fungos eles tinham apenas uma baixa virulência na cereja No entanto o crescimento deficiente São muito difíceis para ser diagnosticados Do que os sintomas mais definidos Tais como lesões causadas pela maioria dos patógenos Bom pessoal, agora vamos falar sobre a exposição do terreno em topografia Em solos planos este item não tem importância Porém, em solos mais inclinados Deve-se escolher a posição norte Devido a melhor isolamento e a menor incidência do vento De preferência na meia encosta Evitando o plantio em áreas muito acidentadas Com declives acima de 20% A disposição das plantas no pomar Deve considerar o melhor aproveitamento de luz solar Assim, as plantas que receberem maior quantidade de luz solar Serão também mais produtivas Vamos agora para a mão de obra Mão de obra As práticas realizadas no pomar necessitam da mão de obra qualificada Em grande quantidade Normalmente são necessárias de 1 a 3 homens ou mulheres por hectare Pois praticamente todas as atividades que envolvem o manejo da planta São realizadas manualmente Portanto, é necessário que se faça uma pesquisa com antecedência da disponibilidade Da mão de obra na região Ou isso evita prejuízos devido a não realização de uma atividade por falta de pessoas Por exemplo Ou mesmo uma realização desta devido a falta de experiência Uma coisa A fruticultura é uma atividade típica para pequenas propriedades A mão de obra familiar nem sempre é suficiente E na maioria das vezes Ela se necessita de ser completada Ou complementada Principalmente no período da poda hibernal Raleio e colheta das frutas Bom pessoal, agora vamos falar sobre transportes As frutas se caracterizam Por serem bastante perecíveis e sensíveis ao manuseio Isso exige que se tenha estradas que permitam o transporte rápido do local de produção Ao destino final da fruta Que seja a indústria ou o consumo in natura Ok? Somente a rapidez não é suficiente É preciso que se tenha estradas de boas condições de tráfego Além de veículos e embalagens adequadas Os cuidados devem ser iniciados no momento da colheita Procurando evitar de todas as formas os danos das frutas Que irão depreciá-los no momento da comercialização Causando até mesmo o descarte das mesmas Vamos falar agora sobre a seleção das frutas a serem plantadas A primeira coisa é sobre o valor cultural Diz respeito a resistência das plantas Há doenças, produtividade, resistência ao transporte Vigor e precocidade Agora nem sempre é possível Juntar todas estas características na mesma cultivar No caso de pomares domésticos Dá-se preferência para cultivares que estejam mais resistentes A doenças e pragas Em detrimento da qualidade das frutas Outra coisa Valor comercial Diz respeito a preferência do mercado Tamanho, cor, aspecto da fruta Destinação da produção Tradicionalmente em qualquer parte do mundo As frutas destinadas ao consumo in natura Alcançam melhores preços que aquelas destinadas à indústria Então é uma coisa muito importante Agora vamos falar do preparo do solo Para o plantio Terras e matas Quando pretende se instalar um pomar Em áreas ocupadas anteriormente Por matos ou mesmo capoeiras As práticas de preparo do solo Do solo, melhor dizendo Envolvem Destoca Sob solagem Retirada das raízes E de pedras Lavração profunda Incorporação De corretivos De até 40 centímetros De profundidade Adubação A base de gradeação Cultivo em gramínea Anual Com um período de 1 a 2 anos Antes do plantio Da espécie frutífera Entendeu? São essas coisas aí Vamos falar agora No ponto Terras trabalhadas Quando pretende se instalar um pomar Em áreas já cultivadas As práticas de preparo do solo Envolvem Subsolagem Para remover camadas Compactadas Por Lavrações Lavração profunda Incorporação de corretivo De 40 centímetros De profundidade E também Adubação A base De gradeação Agora vamos para a correção Do solo Os pomares Das plantas frutíferas Apresentam Um longo período Produtivo Em geral Superior A 12 anos Isso faz com que Sejam necessários Cuidados especiais Com relação A correções De deficiência Ou excesso De nutrientes No solo Então Para análise De solo Para você colher As amostras Deve ser coletada Duas profundidades De 0 a 20 centímetros E de 20 a 40 centímetros Pois a maioria Das raízes Das plantas Localizam Basicamente Nessas áreas Outra coisa O resultado Da análise Deve ser somado A incorporação Que deve ser realizada Até 40 centímetros De profundidade Caso não seja possível Fazer a incorporação Até 40 centímetros Deve-se fazer o cálculo E adequar a quantidade De corretivos Evitando-se isto A concentração Nas covas Ou dos mesmos Na linha do plantio A análise Deve ser repetida A cada 5 anos Para algumas espécies Frutíferas Como é o caso Da macieira Recomenda-se A aplicação De micronutrientes No solo Principalmente O boro Como forma De corrigir Deficiências futuras Para manter O solo Protegido Recomenda-se O cultivo De cobertura Logo após O preparo Do solo Para o plantio Agora vamos Falar Sobre o sistema De alinhamento E marcação Do pomar As plantas Frutíferas Podem ser dispostas Do pomar De várias formas Esta disposição Basicamente Está relacionado Com Topografia Decidade De plantio Tipo De mecanização Porte Do porta Enxerto E cultivar Copa E também Necessidade De aproveitamento Da área Disponível Então Assim Em terrenos Não sujeito A erosão Ou seja Em terrenos Com pouca Declividade As plantas Frutíferas Podem ser dispostas Em desenhos Geométricos Entretanto Em terrenos Com acentuada Inclinação As plantas Devem ser dispostas De maneira Que formem Fileiras Perpendiculares Ao sentido Maior Da inclinação Do terreno Independente Do tipo Do solo As práticas Culturais Ela deve Fazer Uma cobertura Permanente Do pomar Evitando Assim As perdas Do solo Por erosão Agora Vamos para As formas Geométricas No caso De solos Planos Onde não Existe Os riscos De perdas Do solo Por erosão Pode optar Por alinhamentos Que formam As figuras Geométricas As principais São Retângulo Em terrenos Planos Este sistema Atualmente É mais Utilizado Para facilitar O trânsito Interno Do pomar Ou no pomar Pois as fileiras Ficam afastadas Facilitando os Tratos culturais Mecanizados Como aplicação De tratamentos Fitosanitários Que nesse sistema Dispensa a interrupção Da pulverização Entre uma planta E outra E outra Visto que as mesmas Se encontram Próximas Dentro da fila Então pessoal O sistema De retângulo Ele permite O melhor Aproveitamento Das atubações Pelas plantas Frutíferas E torna Viável O cultivo Intercalado As plantas Anuais Com os primeiros Anos De implantação Do pomar Proporcionando Assim O retorno Financeiro Enquanto as plantas Frutíferas Permanecem Improdutivas Aí você pode Ver essa imagem Aqui No modelo Retângulo Agora vamos Para o modelo Quadrado Esta disposição Mantém a mesma Distância Entre as plantas E entre as filas E permite O tráfico De máquinas E equipamentos Dos dois sentidos Porém Diminui A área útil Do terreno E dificulta Os tratos Culturais Mecanizados Em virtude De que Aproxima As linhas Das plantas Este sistema É pouco emprego Em pomadas Comerciais Vocês podem ver O exemplo Do sistema Quadrado Agora vamos ver Este sistema Em forma De triângulo Esta disposição Também é pouco Empregada Sendo que Apresenta As seguintes Características Uma equidistância Entre as plantas Permite o trânsito Em três sentidos Que utiliza Terrenos De uma maneira Bastante uniforme E permite O aumento De aproximadamente 15% No número De plantas Por área Em relação Ao sistema Quadrado Este sistema Pode ser definido Como uma Sobreposição De dois sistemas Quadrados Esta disposição Pode ser aplicada Para a implantação De pomares Que se consorcia Duas espécies Frutíferas A consorciação Das espécies É viável Quando deseja Instalar Um pomar Uma espécie Frutífera Que apresenta Assim Um longo Período Produtivo Como Por exemplo A Nogueira Pecã Neste caso Podemos implantar Entre as fileiras Desta espécie Mudos de Persegueira Ou mudos de Frutíferas Reduzindo Um período Improdutivo Que permita Obter retorno Dos investimentos No menor Período De tempo Ao invés De usar Uma espécie Para cumprimentar Para a Nogueira Pecã Pode-se Usar As mesmas Espécies Para esta Disposição Mas Neste caso Torna-se Necessário Um desbaste Das plantas Que entra As questões De boas práticas No momento Em que Houver A ocorrência Do espaço Físico Entre as Mesmas Então Esta disposição Das plantas Tem o inconveniente De dificultar O trânsito Dos implementos Em virtude Da proximidade Das fileiras Aí vocês Podem ver Este modelo Vamos falar Sobre a disposição Das plantas Em contorno Em solos Que apresentam Declinidade Pode-se optar Para um sistema Que permita Um bom controle Da erosão Nesta situação Deve combinar As práticas De conservação Incluindo A cobertura Permanente Do solo Vamos para plantio E fileiras paralelas Entre os terraços Esta forma De disposição De disposição Das plantas Permite que se mantenha Constante distância Entre fileiras As fileiras Deve ser Demarcadas A partir de um determinado Terraço Em ambas direções Ou seja Para cima Para cima E para baixo E desta forma Este terraço Não terá contato Com nenhuma Fileira de plantas Então vamos Comentar aqui um pouco Neste sistema De disposição De plantas Não ocorrem Linhas mortas Ou seja Fileiras que não Entram em contato Com carregadores Junto ao terraço Os corredores Devem ser Dispostos Junto aos terraços Neste sistema De disposição De plantas Não ocorrem Linhas sim mortas Ou seja Fileiras que não Entram em contato Com os carregadores Junto ao terraço Os carregadores Devem ser Dispostos Junto aos terraços Que desemboca As fileiras De plantas O que acontece Que cada dois Terraços De este modo A evitar-se A erosão Nos carregadores Ok Aí vocês podem ver Essa imagem Em abaixo Plantio em fileiras A nível Entre os terraços Neste sistema As fileiras Não obedecem A um paralelismo E sim Ao declive Do terreno Havendo maior Ou menor Afastamento Das fileiras De plantas Dependendo Do gradiente De inclinação Da área Neste caso Dependendo Do espaçamento Entre plantas E terraços Utilizados Poderão ocorrer Fileiras mortas Para que não Ocorra linhas mortas Evita-se Uma aproximação Além do permitido Entre as filas Que é do máximo 20% Do espaçamento Para mais ou menos Na aproximação O apartamento Das fileiras Agora vamos falar Sobre o plantio Das mudas Em curva de nível Alguém já Viu falar Em curva de nível Vocês sabem O que é curva de nível Talvez se eu fosse Definir aqui Em algumas palavras Vocês não Conseguiam Compreender Se já não Ouviu falar Mas vocês Podem observar Nessa imagem Aqui na tela Pense Um terreno Uma ladeira Que está sendo Feito o plantio Em curva de nível Esse sistema Não é muito Utilizado Em formagens Comerciais Apresenta Inconveniência Da variabilidade Do afastamento Das fileiras De plantas O que faz Surgir fileiras mortas Para evitar Esse tipo De problema Pode se aproximar As plantas Das fileiras Quando Essas se afastam Agora vamos Para o plantio Sobre Camalhões É um sistema De plantio Amplamente Utilizado Para oferecer Diversos benefícios Em primeiro lugar Cada cabalhão Faz o papel De um terraço Assim controlando Efetivamente A erosão Mesmo nos terrenos De inclinação Até 20% Em segundo lugar A planta instalada Sobre o cabalhão Torna-se mais produtiva Que as outras Em terreno plano Por ter disposição Sobre o terraço Solo altamente Fértil Constituída Pela camada Superficial Que foi mostrada No camalhão Agora vamos Comentar aqui Um pouco No terreno São marcadas As curvas Com o desnível De 0,5 A 0,8% Dependendo Do tipo de solo Para isso Inicia a marcação Do ponto mais alto Do terreno Com o auxílio De aparelho Que determina Os pontos De desnível Desejados Procura Identificar Através De estacas Que é a marcação Como referência Não é necessário Marcar todas as curvas Individualmente Ou seja Pode marcar primeiro No ponto mais alto Do terreno E as demais Com 20 ou 30 metros Entre elas Intercalas as curvas Com o auxílio De uma corda No espaçamento Desejado Permite que a curva Se aproxime Ou se afaste De 20% Do espaçamento Escolhido Além destes limites São intercaladas Novas curvas O camaleão Também é constituído Sobre a curva Demarcada Deixando-se 2 ou 3 metros De base 2 de cada lado Da linha E nesta imagem Neste mesmo slide Você pode ver O esquema De um pomar Implantado Em camaleões Agora vamos falar Sobre o plantio Em patamar Que vocês podem imaginar Como seja Porque está vendo Esta imagem Aí na tela A construção De patamar Somente é empregada Em terrenos Com alto índice De declividade Acima de 20% Como nos vinhedos Da Serra Gaúcha A base do patamar Deve ter inclinação Contrária A inclinação Do terreno Para proporcionar A infiltração Da água Da chuva Evitando O escorrimento Vamos comentar Aqui um pouco Recomendo-se Que a superfície Vertical Do patamar Ela seja Protegida Com pedras Quanto a isso For viável Ou ficar Permanentemente Relvado Para evitar O desmoronamento As plantações Dispostas Em fileiras Sobre a base Do patamar Os patamares Podem ser Contínu Ou descontínu Banquetas E patamares De irrigação Vocês podem perceber Isso nessa imagem Agora vou mostrar Sobre um pouco Sobre plantio E aí Quando você fala De plantio Você se lembra Da época Tá isso? Bom A época mais adequada Para realizar o plantio Das mudas No campo Depende basicamente Da região E tipo de muda Utilizada Mas Para a muda De raiz nua O plantio Deve ser Utilizado No período De baixa Atividade Fisiológica Da planta Quando o solo Apresente Um boteor De umidade O que corresponde Para a região Sul Aos meses De junho A agosto Para as mudas Protegidas Em embalagem Comuns para o estado Do Pará São Paulo Minas Gerais E nordeste Do Brasil O plantio Assim pode ser Utilizado No período De chuva Em qualquer Período Do ano Desde que haja Uma irrigação Frequente Outra coisa As mudas Produzidas Em embalagem Apresenta A vantagem Que não interrompe Seu ciclo De crescimento Com o transplante Atingindo Desta maneira O crescimento Mais rápido E uniforme Como já falamos Da época De plantio Agora vamos Falar o que Sobre as regrinhas Que é o Espaçamento Você não pode Plantar uma coisa Aleatória Sem ter o espaçamento Com precisão Adequada E aqui fala O espaçamento É definido Como sendo A distância Entre as plantas Das mesmas fileiras Espaçamento Entre plantas Ou entre plantas De fileiras diferentes Espaçamento Entre linhas Vou passar Para vocês O espaçamento Adequado De cada planta Do plantio De cada planta Porque isso Varia Do tamanho Da planta Da espécie E tudo direitinho Aí não está Nessa Nessa Está nessa tela Do slide O espaçamento Das plantas Agora vamos Falar sobre A densidade Do pomar A utilização De maiores Menores Espaçamentos Irá resultar Nos pomares De baixa Ou alta Dessidade Respectivamente Com isso Surgem Termos Importantes Com significados Diferentes Que muitas As vezes São fontes De grandes Equívocos Entre elas Vamos falar Né Uma delas São Dessidade De implantação Que é definida Né Sendo o número De plantas Por unidade Diária A densidade De implantação Fica constante Durante toda A vida Do pomar Se não Forem feitos Debates Dessidade Do pomar Propriamente Dita Definida Como a porcentagem Da área Do pomar Coberta Pelas copas Das plantas Quanto maior A área útil Do pomar Maior Sua densidade Pomar em jovens Apresenta Baixa densidade Inicial Que vai aumentando Com o desenvolvimento Das plantas Para classificar Os pomares Quanto a sua densidade Ou contra a densidade Pode estabelecer Parâmetros Para definir A baixa Média Alta Dessidade Conforme mostra No próximo slide Aí dessa forma Você pode Classificar A densidade Do pomar Como mostra Essa figura Aqui Isso aí Você pode dizer O efeito Do aumento Do número De plantas Por unidade Da área No vigor Do tronco Das mesmas Agora vamos Vamos falar Sobre a vantagem Da baixa densidade De implantação A primeira coisa Menor custo De implantação Por unidade Diária A segunda Maior longevidade Do pomar Melhores condições De luminosidade De arejamento Condução Da planta Mais livre O que proporciona Menor necessidade De mão de óbio Agora vamos falar Sobre a vantagem De alta necessidade De implantação Melhor aproveitamento Do solo Fertilizações De mão de obra Maior produção Por unidade Diária Maior facilidade De manejo Das plantas Por apresentar O porte mais reduzido Maior precocidade Devido ao menor Período Improdutivo Sombreamento Diminui a ocorrência De plantas invasoras Torna-se viável O uso De terrenos Excepcionais Quem tem necessidade De tratos culturais De alto custo Como irrigação E o controle De granizo E etc Então As vantagens Do sistema De alta densidade São altos custos De implantação Portanto As técnicas De manejo Da planta E do solo Devem ser mais apuradas E o controle Fitosanitário Deve ser mais rigoroso Agora vamos Para condições Que determinam O espaçamento E a densidade Do pomar A primeira coisa Que se dispõe Custo das mudas Clima Solo Equipamentos Mão de obra Conhecimento técnico Do fruticultor E preço da terra A outra coisa Que deve-se adotar Espécie de frutífera Cultivar Porto enxerto Tipo de condução Adubação Irrigação Tipo de colheita E tempo de exploração Agora vamos Agora vamos falar Da abertura De covas E plantio Das mudas Deve-se abrir Covas Com tamanho Suficiente Para acomodar Todo o sistema Radicular Evitando-se O dobramento Das raiz Quando a adubação Foi realizada Na cova Deve-se proporcional O volume De solo Tomando-se O cuidado De não concentrar Adubos E procurando-se Misturá-los Ao solo Com antecedência Em torno De 60 dias Antes do plantio Então vale Mais aí Uma recomendação Outra coisa A muda Deve ser mantida Na posição Vertical E distribuir O sistema Radicular Dentro da cova Deve-se eliminar As bolsas De ar Através De uma leve Compactação Do solo Irrigação Abundante Após O plantio Bom Agora vamos Para Cuidado Pós-plantio As mudas Devem ser Tuturadas E receber Irrigação Permanente Conforme forem As condições Da umidade Do solo Outro cuidado Que deve ser tomado É de eliminar Ramos Ladrões Principalmente Os originados De porta Encher E dar uma condução A planta Conforme Desejado O início Da brotação Uma coisa Que eu devo Chamar a atenção Deve-se ter cuidado Também Com o controle De formigas Plantizaninha No pomar E alguns Roeduras Que poderão Causar Danos A casca Das mudas Normalmente A porcentagem De reposição Das mudas É de ordem De 5% E este percentual Deve ser adquirido Com antecedência Para a reposição É uma ocasião Oportuna Desde já Quero agradecer A você Que assistiu A videoaula E espero Que tenha aproveitado O máximo possível Até Até a distância É uma adaptação Das atividades De assistência técnica E extensão rural Do Bahia Produtiva Projeto do governo Do estado Da Bahia Por meio Da secretaria De desenvolvimento Rural Do estado Da Bahia Executado Pela CAR A companhia De desenvolvimento E ação regional Com recursos Provenientes De acordos De empréstimo Com o Banco Mundial Essa modalidade Visa dar continuação Às atividades De capacitação E apoio Para produtores Associações Cooperativas Empreendimentos Produtivos E agentes Comunitários Rurais 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 Rurais